A CIDADE NO BRASIL 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 Ele desapareceu. Sei, mas pode ser que a gente está quebrada em canto que não garantia felicidade séria no país afada. De acordo com ele, nada é de errado. Pode acontecer sempre uma de nós. Então, quer dizer que em dia seguinte, não existe desaparecimento. Qualquer uma de nós, a qualquer momento, pode desaparecer seu bem. Ou coisa pior. Que horror! Eu não posso desaparecer até encontrar meu primo. Ai, você não sabe o que? Viu? Mas o que nós podemos fazer? Eu não sei. Já sei. Vamos ter um cara de uma reunião aqui no capelo. Com o nome das princesas dos reis. O que você acha? Ai, boa ideia. Eu vi os princesas. Ai, os princesas são chamados. Sabem comer. Tão todo mundo de cordo. E outra. Nós vamos fazer uma história inteira só assim. E os bonitões aparecem no final só para o tratamento. Né? Os valentes são os casadores. Hoje em dia tem casadores. Pois não. Caio, monte o nosso melhor cavalo. A senhora é a princesa Cinderela Encantado. Vai ser o lado de minhas queridas cunhadas e princesas Encantado. Para ir mais reunião hoje aqui no meu capelo. De preto. Pois não, vamos ver. Vamos pra lá, vamos pra lá. Branca. Esse caio. Como é casado? Pronto, princesa. Nossa, ele voltou. Ai, gostaram de estranhar. A gente me conta de fada, né? Aqui o tempo passa rapidinho. É para virar vários. Com vocês, a senhora é a princesa Cinderela Encantado. Ai. Oi. 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 Você também está curando o neném? Sou para o presidente. Sou para o presidente. Conhece bem. Eu também. Pois é. Na próxima semana eu e meu primo do meu capado vamos fazer outra de casa aqui. A gente tem um ano depois. Outro eu conheci. Você também não vai fazer boda de brava se não me dizem. Ai, ai. Só eu não gosto boda nenhuma. É grande. Infelizmente nossa história tem uma outra coincidência. Espera aí. Espera ela. Você não está querendo comparar as bobagens da sua história com as emoções da minha, né? Na minha história. Onde é que já se viu nos boas? Vai morrer anos e anos, ó, Belém. Aí vem o Prince que não. Ah, não. Tem umas boas. Depois, muitos, muitos anos que já passaram. E o Prince? O Prince deve deixar a pele com boas. Mas aí até combinaria, não é? Com algum minuto. Com algum minuto. Ai, parece que vocês esquecem esse mesmo encontro de paga, né? Aqui anos e anos, façam um minuto. Mesmo assim, né? Que na boca é de um minuto. Parece isso aí. Parece um minuto. Ah, é? Eu não vou enviar aqui a sua história. Onde já se viu o Prince encantado percorrer o reino, calçando um sapatinho de cristal, no Shrek de todas as mulheres? Ora, se ele estivesse tão apaixonado assim, Não mataria só olhar pra sua cara, não? Olha, o Prince é bem cego. O Prince é bem cego. O Prince é bem cego. Não, o Prince é bem cego mesmo. Ah, tá. Ele é bem cego mesmo. Pra te cavar. Como a perigada tem de você. Calma, menina. Você? Você não é grande como a neve. Coisa alguma. Você é grande como a neve. O que? Sua gata borralheira. O que? Gata borralheira. Se funciona. Com a verona. Bancina. Toda borrada. Para a verica. Calma, menina. Com você, senhora... Caio! A senhora é princesa Rapunzel Encantado. Ai! Que senhor de cabelo. Ai, que senhor de cabelo. Ai... Ai, dá muito mais. Ai! Píncipe! Que príncipe! O príncipe Encantado, meu marido! Ahhh! Você é sucaça dele, cortisol, salmora de cabeça. Toda noite, ele esquece a chave do cartel. E sim, que ele entra longe para a minha cansa. Agüento mais! Você sabe, né? Que isso não é mais tão marinho como a neve. Mas... Que era o branco aceso? Ai, você nem imagina, Sonsel. Como sei, a senhora princesa, bela, dormecida, encantada. Que esculhante. Sim. Ai, eu sou outra grávida e aposto que está a fazer boda de praça. Estou sim, comandos de rosto. É, isso é o queridinho, isso é o pranto. Pranto, por que não vamos chamar de pranto? Pranto. Toda de santo, Priscila. Toda de santo, mesmo eu. Afinal, Branca, por que não vamos chamar de santo, gente? Com vocês, a senhora princesa, bela, bra, fera, encantada. Ai, que bom que chegou, querida bela fera. Que a vontade. Caio, percorrer novamente. Olha, procure todos os cantos e volte com o notícias da piorinha. Vai até o palácio dela, converse com o príncipe cantado na linha dela e volte com alguma notícia. Por favor. Sim, princesa. Estou pedindo a uma ordem para mim. Volte em dois dias que eu te faço. Ou seja, cinco minutinhos. A vontade. Ai, que sono. Ai, querida bela fera. O pai te acordou, não é? Mas você, porque não combina com a...